O Concurso Nacional de Jovens Agricultores é sempre precedido de uma conferência e este ano decidimos fazer a conferência de lançamento do concurso, que está a ser lançado hoje e vai estar aberta a todos os jovens agricultores que se queiram candidatar até ao dia 31 de agosto. No dia 5 de setembro iremos ter a entrega dos prémios para o melhor jovem agricultor no decorrer da AgroGlobal, aqui no Conema também, onde vamos ter uma conferência e vamos ter um dia de campo para os jovens agricultores. Este evento tem ganho cada vez mais importância ao nível europeu porque a CAPA organiza também em Bruxelas o prémio para o melhor jovem agricultor europeu, onde se celebra dia 7 e 8 de dezembro no Parlamento Europeu e o vencedor deste prémio vai representar Portugal no Parlamento Europeu no dia 7. É uma grande responsabilidade, nós por 3 vezes já ganhámos o prémio do melhor jovem agricultor da Europa e espero que este ano consigamos fazer o mesmo. Todos os anos recebemos entre 150 a 170 candidaturas de jovens agricultores. Este ano esperemos que consigamos mais e mais candidaturas, porque quanto mais candidaturas tivermos mais hipótese há de termos um candidato em boas condições e com projetos inovadores, sustentáveis, que é o que estamos à procura.